É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje, Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade, para a liberdade, não para a escravidão. De nenhuma natureza, nem tampouco da religião. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do pecado. Liberdade dos sistemas. Liberdade das ideologias. Foi para a liberdade dos cultos. Foi para a liberdade dos santuários. Foi para a liberdade das muralhas. Foi para a liberdade que Ele nos libertou dos montes sinais. E das Jerusaléns amuralhadas pelos tijolos dos dogmas da morte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. permanecei, pois, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, de novo, de novo, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes, circuncidar, por exemplo, fazer a fimose cerimonial dos judeus. Entendendo que a circuncisão é um selo que define quem é de Deus e quem não é de Deus na vida. Se vocês fizerem a circuncisão com esse entendimento, pensando assim, eu vos digo, de nada Cristo vos aproveitou. Se vocês fizerem isso, se imputarem essa importância, ou se acharem que isso tem algum significado na vida espiritual, eu vos digo, Cristo de nada vos aproveitou e de nada vos aproveitará. O Evangelho não produziu e não produzirá nenhum benefício da liberdade de Deus nos vossos corações. De novo, de novo, de novo eu falo, testifico, sim, testifico a todo homem que se deixa, por exemplo, circuncidar, ou voltar atrás, ou se circunscrever aos dogmas da morte impostos pela religião do atraso, que se nega a entender que em Cristo tudo isso acabou, sim, a todo homem que assim esteja nessa condição, eu testifico a saber que se vos deixar de circuncidar, então estareis obrigados a guardar a lei toda, 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 sem deixar nada de fora. Se fizer barganha com um mandamento, ficou escravo de tudo e, portanto, Cristo morreu em vão, porque na cruz ele morreu para anular todos esses escritos de dívida e de penalidades com as suas sentenças que havia contra nós, cheios de ordenanças, ele na cruz os rasgou. E sobre eles disse, está pago e consumado, eles não terão mais poder sobre a vida de ninguém que creia que eu já paguei o débito de todo homem, porque ninguém consegue alcançar aos ditames da multidão dessas legislações que só operam para a morte no coração. É isso que eu testifico a todo homem, sim, se aceitardes fazer um negociozinho sequer com a lei, seja circuncisão, seja voltar ao sábado, seja obedecer festas e todos os outros tipos de imposição, de qualquer que seja a natureza das leis de Moisés, de Cristo vos desligastes, é isto. Brinque disto e você estará se desligando de Cristo. Sim, vós que procurais justificar-vos na lei, na lei, preste atenção, da graça decaístes. Quem procura se justificar na lei, de Cristo se desliga e da graça decai. Porque nós, se somos da fé, se entendemos o Evangelho, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Sabemos que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. O homem a quem Deus determina que nele não há dolo, porque foi uma imputação unilateral de Deus em favor do homem, por causa daquilo que já está feito e pago em favor de todo o ser humano. Sim, porque nós aprendemos do Evangelho, e o Espírito Santo nos esperança todos os dias, de modo que nós temos a certeza de que a nossa justiça é aquela que provém da fé. porque em Cristo Jesus nem ser circuncidado tem algum valor, como também não tem nenhuma jactância em dizer que não se é circuncidado. Isso tudo não tem valor algum. Tudo isso e nada são a mesma coisa. A única coisa que importa em Cristo é que se pratique a fé que é segundo o Evangelho e que atua, que se manifesta pelo amor. Ora, que tristeza, vós, vós corrias tão bem, estavam indo tão bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade, a andar no caminho simples? Como foi que vocês se deixaram enganar pelo que não era Evangelho? Que sedução maligna foi esta? Uma coisa eu vos digo. Creiam, esta persuasão que dominou vocês não vem de Deus. Não vem daquele que vos chama. Vem da carne. Vem dos surtos. Vem das vontades de poder e de importância. Foi a traição da carne de vocês ao entendimento do Espírito que fez vocês trocarem a vida no Evangelho por essa existência escravizada àquilo contra o que Jesus viveu e pelo que Jesus morreu a fim de nos libertar para a liberdade. Não se enganem, vocês foram brincar de colocar fermentinho, fermentinho no Evangelho. Eu lhes dei o Evangelho puro e vocês fizeram concessões a fermentos. confio todavia no Senhor que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento perverso. que vocês vão entender de boa vontade o que eu estou explicando com tanta clareza. Mas aquele ou aqueles que vos perturbam, que ficam tentando seduzir vocês para o mal porque querem se aproveitar mercenariamente de vocês seja ele ou sejam eles quem forem, eu digo, inapelavelmente, eles sofrerão condenação. Eles sofrerão condenação. Os que ensinam vocês a se desligarem de Cristo e a decaírem da graça obedecendo a um outro Evangelho cheio de fermento que corrompe a massa da genuinidade do Evangelho que vocês receberam esses sofrerão condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão ou a lei ou algum tipo de hibridização, de conciliação com ela porque continuaria então a ser perseguido pelos de Jerusalém, pelos judaizantes por todos esses que querem que a gente volte atrás nos desligando do Evangelho e voltando aos ritos e cerimônias e a ideia de que não tem nada feito e acabado está tudo ainda relativizado tudo ainda tendo que ser todos os dias outra vez confirmado porque ninguém pode ter segurança eterna de nada. Ora, se eu tivesse feito algum tipo de conciliação e de barganha eu não estaria sendo perseguido. Eles me perseguem e é porque em mim não existe barganha a fazer com nada do que eles propõem. Eu não quero a condenação que eles receberão. Sim, eu jamais faria isso, jamais aceitaria esse híbrido jamais brincaria de colocar um pouquinho de fermento do Velho Testamento na massa nova da nova aliança em Cristo jamais brincaria de colocar um pouquinho de vinho novo em odres velhos jamais brincaria de colocar pano novo em vestes velhas jamais porque assim estaria desfeito o escândalo da cruz o que Cristo realizou de uma vez para sempre que está consumado, concluído ai, às vezes eu me canso tanto que eu chego a dizer quem dera esses tarados fixados em ficar cortando prepúcio de pênis masculino para praticar a circuncisão esses viciados em cortar cabrestinho que ficam atrás de vocês dizendo se vocês não cortarem o cabrestinho do pênis vocês não são de Cristo às vezes eu me iro tanto que chego a exclamar tomara que esses num ato de fixação dessa de cortar cabresto de fazer fimose cerimonial nos outros tomara que eles mesmos se capassem se mutilassem nessa ação que eles realizam contra o evangelho porque o que eles fazem é tão bizarro e é tão blasfemo contra o que já está feito na cruz que muitas vezes essa é uma emoção súbita que me sobe ao coração como uma zanga e um zelo porque quem quer que obedeça o que eles ensinam de Cristo se desliga e da graça decair esta foi a leitura de mais um novo testamento de Carreirinha pra mim e pra você VNVTV o canal é você VNVTV 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 VNVTV